E a gente volta da Espaço Único, esse espaço que faz coisas maravilhosas. Tem um maquinário de altíssima tecnologia, né Paulo? Com certeza. A gente já mostrou uma máquina pra você que faz os banners. E agora nós vamos mostrar pra você esta máquina. Como é o nome dela, Paulo? Ela é uma digitalizadora da Xerox. Ela recupera originais. Ela é fantástica. Você que é engenheiro, construtor, você deve ter muitas plantas para colocar em arquivo morto, ou qualquer coisa parecida, você vem aqui, passa o scanner dessas plantas, a gente transforma essa imagem em CD, em zip drive, em disquete. Quer dizer que acaba com arquivo morto? Acaba com arquivo morto, acaba com aquelas mapotecas enormes pra guardar originais. Olha, que genial, gente. Hoje em dia precisa, né? Com certeza. E além disso, ela recupera originais também. Se você tem um original danificado que você precisa de uma planta, de elétrica, de hidráulica do teu apartamento, da tua residência, vem aqui e a gente recupera ela, deixa ela novinha. Que maravilha, né? Isso é bom demais, gente. Agora, eles têm máquinas aqui que fazem coisas que eu aposto que você nem imagina que já se fazem. Você tem aquela máquina ali que a gente já mostrou pra você, que é aquela que faz os livros, né? A ProCodec, que executa livros, né? Você que é um escritor, que quer fazer uma edição dos seus livros, dar de presente com seus amigos. Olha que barba, gente. Ela faz 135,4 por minuto. Faz apostilas, faz manuais. Tudo que você imaginar. Tudo que isso aqui a gente tem em papel vai ficar encadernado, bonito, bem apresentável e bem menor, né, Paulo? Sim, muito rápido também. Você traz o disqueque, traz o CD, que a gente transforma em imagem. E bem mais barato. Com certeza. Então, olha, Espaço Único é um espaço que você tem que conhecer. Certamente você vai descobrir milhões de produtos e de coisas que você pode fazer aqui pra melhorar a sua vida. Cópia de tudo quanto a gente... Enfim, é muito legal. Olha, Espaço Único fica nessa promoção até sábado que vem. Avenida Cidade Jardim 130, quase esquina com a Faria Lima, né? Isso mesmo. Telefoninho, 3061-3430, de segunda a sexta, das 9h às 21h, e sábado das 9h às 13h. Espaço Único, vem conhecer que daqui você vai sair extremamente feliz com um trabalho maravilhoso. Você vai gostar.